Fala molecadinha, eu sou o Didi e tô aqui, dessa vez no canal do Gameplay Jota, pra fazer o vídeo que eu faço muito lá no meu canal, que é o vídeo Jogando GTA aqui com o MC Lan. Fala aí MC Lan. E aí ladrão, tudo bom com você? Tudo certo cara, onde é que tu tá velho dessa vez? Caramba mano, quanto tempo hein velho, eu tava com saudade já truta. Pois é, eu fui na BGS, tu não apareceu por lá não? Ah, acabei não aparecendo não, não fui nem convidado mano, os caras não convidam, aí fica foda né truta. Caraca velho, eu tô te seguindo aqui no mapa, tu tá nessa mansão mesmo, é tua agora? Minha casa mano, comprei aqui, só falta botar os móveis né, agora já tá aqui como, já tem piscina, botei água aqui, calor do caramba aqui né, já tô dando uma refrescada. Onde tu tá? Como é que eu subo aí Olan? Não sei velho, como é que sobe? Eu mesmo vou aí descer mano, que esse segurança aí fica, pô, os caras ficam lombrando aí pro cara subir, eu tô descendo aí, relaxa aí. Casa nova mano, você achou da hora a casa? Muito foda, gostei pra caramba. Esse é porque você não veio aqui dentro ainda mano, ó, se liga, já coloquei as plantinhas aqui dentro, cadê você mano? Eu tô aqui na frente, não tem um carro aqui. Aí, cheguei, cheguei mano, me segue, me segue, você vai ver como é que nós estamos, tem ostentação lá. Vai lá lá, mostra. Entra na direita aí. Caramba lá. Aí ó, caraca. Tá achando que nós é conto de fada, truta. Que isso lá. Aqui é nóis mano, respeita a favela aqui ó. Ué, cadê as cadeirinhas, os banquinhos, não comprou ainda os móveis? Não mano, eu tô comprando aqui, olha a piscina aí, já botei água aí, porque pô, olha o calor que tá aqui em Los Santos, né mano? Sim, pode crer mano, dá hora pra casa aí. Todo episódio que a gente grava é uma casa nova, né lá? É uma casa nova né mano, porque pô, o funk cada dia tá me dando mais grana, aí eu vou, pô, vou investindo mesmo, colocando e registrando uma mansão em cada lugar de Los Santos, ladrão. O que é que nós vamos fazer hoje? Então, eu pensei em a gente voltar lá no, na casa das primas, né Ela? Ah, as primas são, pô, aquelas mulheres gostosas lá, que cês tão ligado que mulher gostosa né, que tem tetão, né, que tem bundão, mas é que faz gostoso na x***, ladrão. Então vamo lá então, atrás das piranhas. Estropezou aí lá? Ih rapaz, acabei caindo aqui, sofreu um acidente. Bom, vamo lá lá, vamo lá, tô indo aqui. Caraca, muito bonita tua casa mesmo, na moral. Muito obrigado, hein mano, fica agradecido, hein, todo investimento aqui valeu a pena, hein. Esse cara é teu? É meu, gostou? Pô, maneiro. Não, mas nós vamos na sua moto, porque achei da hora, hein, vamo lá, vamo nela. Deixa ver o meu carro aí, porque porra, nem comprei gasolina, eu não botei, estraurei. Puta, os caras tão nos fechando aí. Mas, Lã, marca aí a casa das primas pra gente. Onde que é a casa das primas? Esqueci, ladrão. Eu achei, Lã, eu achei, marquei aqui, velho. Pô, tá devagar, hein, Lã, tá começando o de HSI o jogo hoje, porra. Porra, mano, não, não, mas você me levou só uma vez lá na casa da prima, né, como é que eu vou decorar? Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Pô, aí é sacanagem, né, Trudo? Tamo chegando, Lã, tamo chegando. Então vamos, hein, então vamos. Então vamos, ladrão. Vê se decora dessa vez aqui, ó, aqui é esquerdo, aqui, ó. Aqui eu já tô ligado, aqui eu já tô familiarizado já, ladrão. Vamos estacionar a motoca aqui, ó. Isso. Estacionar a motoca de ré aqui. Já vou meter o pé aqui, ó. Nós é louco mesmo, ó. Ih, rapaz. Lembra do segurança? Caraca, segurança aí, mó mal encarado, hein, mano. Cheio das tatuagens aí, mas nós é o MC Lã, então respeita, irmão. Sai fora, que é nóis. Ó, a Casa das Primas tu conhece bem, né, Lá? Olha lá, conheço ali, a Juliana ali, a Julieta, a Chanaína. Nossa, conheço todo mundo, Lá. Conheço todos aqui, mano. É bom, mano. Ô, Chuchu, vem cá, Chuchu. Cês tá ligado que você conhece a Julieta? Conheço, pô, Julieta, ela tá o músico, eu conheço. É, pô, maior que o tamanho do teu coração. Só o tamanho do teu coração, né, Julieta? Olha lá, a gente já veio tudo aqui. Vou aceitar a dança dela, hein, mano. Já tá, porra. Aceita, aceita. Eu vou seguir aqui, mano. Cê me desculpa aqui, mas eu vou dar uma brincada aqui com essa... Qual que é o nome dela aqui? Safira aí, rapaz. Tá com a Safira, é Safira mesmo, ladrão? Olha, olha como é que ela vai andando. Ela tá desfilando aqui, ladrão. Será que eu consigo entrar aí, tá vendo? Eu não consigo. Ah, ladrão, aqui vai. Ah, mano. Eu vou ter que pegar aqui alguma mina pra ir. Eita, caramba, a mina já tá como aqui, ladrão? Ih, essa mina aqui eu acho que tem brinquedo, hein. Ih, rapaz. Esses negócios aqui não pode mostrar no YouTube, não, hein. Sei não. Que a raba dela já tá como aqui. Tá tudo balançando, ladrão. Cê é louco, hein. É o aquecimento da... Não posso falar aqui também, não. Não esqueça, porque YouTube vai cortar os bagulho aqui. Aí, Lão, vem comigo. Vem comigo no palco aqui pra tu fazer um show. Opa, vamos lá. Larga essa mina aí, vamos lá. Vamos lá. Eu tô saindo aqui. Sai daqui, Safira. Olha, eu tô aqui no palco. Já tem uma mina aqui, hein. Eu não tô conseguindo entrar, mano. Ah, mas pega outra mina aí e tenta vir. Tá bom, vou tentar, hein. Dá um migué nela. Aí, Lão, chegou? Cheguei, ladrão. Ah, moleque. Ó, menino aqui, ó. Cheguei, cheguei, cheguei. Ó. Ei, caralho. Ô, darará. Ô, raba. Cuidado aí, Lão. Vai tomar pancada nessa mina. Com nada, mano. Aqui nós é esperto aqui, ó. Versão brasileira. Herbert Richards. Ah, moleque. Lão, mandou muito aí. Gostou, ladrão? O que que é isso? Mas quem mandou muito mesmo foi a Xanaína ali, ó. Olha a Xanaína. A Xanaína tá fazendo altas... A Xanaína tá com ali, mano. Então vamos meter o pé, Lão? Vamos meter o pé. O que nós vamos fazer agora? Então, acho que agora já tá bom. Acho que o vídeo já tá bom, já, Lão. Não acha? Eu acho que tá. Tá bom, mano. Pô, eu tô aqui pra gravar com vocês sempre que precisar, mano. É isso aí. Tu viu que a gente tá crescendo, né, Léo? Agora a gente já tá no canal do Gameplay J. Sabe por quê? Porque nós é pica e o resto é buraco, Léo. Meu Deus, eu fico muito feliz cada vez que eu venho aqui jogar com você, mano. Que bom que tu gosta, ó, Léo. Galera, se você gostou do vídeo aqui, deixa o like. Se inscreve no canal do Gameplay J, se não tá inscrito. Se inscreve lá no meu canal também, que tá aí na descrição. E se inscreve no canal do Chico, que faz muitas imitações. Faz MC Lan, faz o Poderoso e faz o Sergião Berranteiro. Então, se vocês querem mais vídeos como esse aqui no canal do Gameplay J, deixa o like aí embaixo e comenta. Quero mais MC Lan, quero mais Sergião, alguma coisa do tipo. Se inscreve lá no meu canal e no do Chico, que tá aí na descrição, beleza? Tamo junto, galera. Até a próxima e valeu.